Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aí nos nossos estudos sobre logaritmos, hoje nós vamos estudar qual logaritmo, tudo bem? E eu já vim aqui para vocês, para vocês prestarem atenção no seguinte, considerem essas expressões aqui. Vamos supor, você tem um logaritmo de 1 sobre 5, ok? Você lembra daquela propriedade do logaritmo de um quociente? Você tem aqui 1 sobre 5, que é um logaritmo de um quociente. Então a gente pode separar aqui, subtraindo, não é isso? Então isso aqui é logaritmo de 1 menos logaritmo de 5, ok? Repare também que nós estamos também a definição de logaritmo, que nos gerou aqui uma consequência, não é? Aquelas consequênciasinhas. Qual foi uma das consequências? Uma das consequências é que logaritmo de 1 é igual a zero. Então nós temos aqui, se a gente resolver aqui, nós temos zero menos logaritmo de 5. Então pessoal, isso aqui vai dar menos log de 5, ok? Observe aqui, logaritmo de um número inverso é menos o logaritmo dele, ok? Vim para cá então, vamos supor que nós temos um logaritmo de um inverso de um número aqui, logaritmo de 1 sobre b. Mesma coisa, ó, logaritmo de 1 na base a, menos o logaritmo de b na base a. Logaritmo de 1 na base a, pessoal, é zero. Então nós vamos ter aqui, ó, menos logaritmo de log de b na base a. Então o que nós podemos dizer, pessoal, com relação a isso aí, ó? Que o logaritmo do inverso de um número é igual ao oposto do logaritmo desse número. Ou seja, o logaritmo do inverso de um número é igual ao oposto do logaritmo desse número. Ok, pessoal? Muito tranquilo, ó. E ao oposto do logaritmo de um número, né, de uma certa base, denominamos logaritmo. Qual o logaritmo, ok? Então o oposto, né, né, de um número numa certa base, a gente denomina qual o logaritmo. Então isso é nosso qual o logaritmo. Ok, pessoal? Então nós temos aqui, pela nossa definiçãozinha aqui, né, nós entendemos, e a nossa representação aqui, logaritmo aqui, ó, de 1 sobre b é igual, na base a, é igual a menos logaritmo de b na base a. E isso aqui vai ser exatamente o nosso qual o logaritmo de b na base a. Com aquelas mesmas restrições que nós temos sempre aí dos logaritmos. Ok, pessoal? Muito simples o logaritmo, muito tranquilo, né? Então vamos aqui para uns pequenos exercícios para a gente aqui exercitar os nossos co-logaritmos, ok? Vem pra cá, ó. Então, pessoal, eu trouxe pra vocês aqui dois exercícios para a gente não ficar, não passar batido com relação a isso aí. Ok? Calcule aqui o valor do co-logaritmo de 64 na base 2. Como é que nós vamos fazer aí, pessoal? A primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é o seguinte, ó. Nós temos aqui, nós sabemos que co-logaritmo de 64 vai ser o quê? Menos logaritmo de 64 na base 2. Não é isso? Então, isso aqui é a mesma coisa de menos logaritmo de 64 na base 2. Ok, pessoal? Então, vou fazer novamente. Então, ó, vamos aqui fazer um cálculo auxiliar. Vamos calcular aqui o logaritmo de 64 na base 2. Isso aqui, pessoal, é um valor qualquer x, né? Então, isso aqui é 2 elevado a x, tudo bem? Isso aqui é igual a 2 elevado a 6, porque 64 é 2 elevado a 6. Então, posso dizer que x aqui, ó, é igual a 6. Então, o menos logaritmo aqui de 64 na base 2, isso aqui, pessoal, é menos 6. Então, isso aqui é o nosso co-logaritmo de 64 na base 2. Ok? Vamos aqui para uma expressãozinha mais elaboradazinha aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, quando for resolver uma equação logaritmo, é ver a condição de existência, tá? Esse x aqui, ó, esse x tem que ser maior do quê? Maior do que zero. Ok? Se você resolver sua equação e o x dê maior que zero, ok. Ela satisfaz aí, né, as condições de existência de um logaritmo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para cá, ó. Então, logaritmo de x na base 5. Isso aqui, pessoal, vai ser logaritmo de 3 na base 5. Agora, nós temos aqui, ó, co-logaritmo de 4 na base 5. Isso aqui, pessoal, a mesma coisa aqui, ó, de menos logaritmo de 4 na base 5. Não é isso, pessoal, que nós estudamos? Beleza. Agora, repara aqui, ó. Nós temos aqui dois logaritmos na mesma base e temos aqui o menos aqui, ó. Então, isso aqui foi gerado do quê? De um logaritmo de um quociente. Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, é logaritmo de x na base 5, que é igual a logaritmo aqui, ó, de 3 sobre 4. De 3 sobre 4 na base 5. Ok, pessoal? Porque isso aqui era o quê? Um logaritmo de um quociente, né? Isso aqui. Ok? Então, para esses dois logaritmos aqui, ó, serem iguais, pessoal, os logaritmandos, né, tem que ser iguais. Então, eu posso dizer que x aqui é igual a 3 sobre 4. Ok? E 3 sobre 4, pessoal, é maior do que zero. Então, o conjunto solução aqui, ó, eu posso dizer que é 3 sobre 4. Por quê? Porque satisfaz a nossa condição de existência dos logaritmos. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueça aí de, ó, se inscrever no nosso canal. Ativa também o sinal de notificação para receber aí os nossos novos assuntos aí. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.